Vento sofre forte, as águas não podem me afogar Vento sofre forte, em suas mãos vou segurar Vento sofre forte, as águas não podem me afogar Vento sofre forte, em suas mãos vou segurar Não me lê pelo que vejo, eu mais ou sigo pelo que creio Galera, estão vistos na multiplicação do nosso primeiro PG É o PG Cinergia, é o PG dos jovens Você que tem até 18 anos, vem participar com a gente, vai ser doido demais Próximo sábado, aqui no anexo da Igreja Sede PG Cinergia! 3, 2, 1, filmem! Boa noite pessoal, igreja, estamos aqui convidando vocês para participar do PG Conexion Você que tem 19 anos, acima de 19 anos, você está convidado, sabe por quê? Estamos com a gente pra nós! 3, 2, 1... Meu nome é Luiz Fernando, tenho 22 anos, estou muito feliz de estar aqui hoje na multiplicação Muito, muito especial pra mim, poder fazer parte desse grupo de jovens, né? Que eu não sei se muitos tiveram uma vida como eu tive, mas eu sou grato a Deus por estar aqui hoje presente Do testemunho de vida que eu tive, de Deus ter me resgatado das drogas Deus ter me resgatado da vida que eu tinha, da banda de reggae que eu tinha De tudo que Deus fez pra mim, de uma família derrotada pelo inimigo Sou grato a Deus, por tudo que Deus tem feito E é um imenso prazer estar aqui com vocês Nesse momento hoje, nesse dia de multiplicação Amém A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força